Teresina Hall apresenta Na Festa com Mariano, dia 13 de dezembro, Mariano Marques recebe convidados para curtir o pré-reveillon. Show com Leni Silva e Groove da Negona, DJs Pepe Reis e Felipe Ferreira e a bateria da escola de samba Braza Samba para terminar a noite em clima de carnaval. Buffet completo, drinks bar in the box. Na Festa com Mariano, 13 de dezembro, no Teresina Hall. Informações 9906-5888.